Escalda pés para tirar um inchaço, peso nas pernas, trabalhar a circulação, descansar a mente, relaxar, aliviar dores na barriga, porque elimina o inchaço também da barriga, né? Porque o alecrim e a arnica, elas são anti-inflamatórias e elas têm várias propriedades que trabalham tudo. Então, ela penetra pela pele e vai trabalhando todo o seu organismo. Que a paz de Deus esteja com você, que Deus possa estar entrando na sua casa, na sua vida, levando a paz que vem de Deus. Hoje eu venho mostrar para vocês, para você que não sabe, como fazer um escalda pés. Esse escalda pés, ele vai trabalhar a articulação, a circulação, tirar o peso das pernas, o inchaço dos pés e das pernas, dando alívio a todo o corpo, induzindo ao sono e dando aquela relaxada. Você que trabalha o dia todo, chega cansado ou cansada, então é excelente esse escalda pés. Nós vamos usar aqui a arnica, a gente compra ela sim em casas de produtos naturais. Ah, você que ainda não é inscrito no canal Dicas da Tânia, vai aí, se inscreva, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. E vai nos comentários e diga, você já fez algum escalda pés? Nós vamos usar aqui também o alecrim da horta, tá bom? E eu estou aqui com essa bacia, onde eu vou fazer o escalda pés do meu marido, que ele saiu e chegou com as pernas bem inchada e cansada. Aqui nós temos os cristais e pedras. Então, vamos lá ao escalda pés. Vamos lá. Nós vamos precisar de algumas pedras, pode ser pedras do rio, algumas pedras que você tem aí, cristal e tal. Todas elas são energéticas, vai aliviar o cansaço do seu corpo, né? Tirar o estresse, vai te induzir ao sono, vai relaxar e vai equilibrar as suas energias. Vou colocar aqui em cima das pedras, aqui um punhado de sal grosso. Uma água bem quente. Agora eu vou colocar aqui, meio litro de água quente. Olha. Coloquei esse plástico aqui, porque o outro meio litro nós vamos fazer o chá, tá? E agora eu vou dar uma mornada nela aqui. E tem que alcançar mais os pés. Tá bem quente mesmo. Bom, agora, amor, coloca os pés aí. Assim. Ele vai colocar os pés. E o que que a gente vai fazer? Você vai fazendo assim, ó. Tá vendo que os pés dele tá bem inchado? Aqui. E ele vai rodar os pés em cima dessas pedras. movimentar. Isso. Tá? Daqui cinco minutos, a gente vem com o chá. Não sei se você notou. Olha só como que os pés dele tá bem inchado. Então, ele vai movimentando aí os pés. em cima da pedra do rio, e os cristais, e essas outras pedras aí, tá? Se você interessar, eu vou falar pra você onde vende, e qual o nome dessas pedras, tá? Ou você, ou outra pessoa, vai fazendo assim, olha. Vai jogando a água aqui, tá? Pra dar aquele refrescor. E ele vai rodando os pezinhos em cima das pedras. Chama-se caudas pés curativo. Pessoal, gostaria de lembrar vocês, quando você estiver fazendo esse tratamento aqui, fique em silêncio, respire fundo, respire pela boca, solta o ar, puxa, solta o ar. Quero mostrar pra você agora, como que os pés do meu marido murchou. Olha só. Murchou. Tá vendo? Mostrei pra vocês antes, como que tava inchado. Olha só, já murchou. Esse outro aqui, vamos ver? Olha só. Como tá murchinho aqui, ó, os pés dele, olha. Por aqui você nota. Bem que ele tem os pés em coisa, mas aqui você vê que desempurou. Olha só. Nós vamos para o chá. Agora, em meio litro de água bem quente, você vai colocar uma colher de arnica. Uma colher de arnica. E uma colher de alecrim da horta. Amor, como você está se sentindo? Aliviado. Aliviado. No relax total. Relax total. Meu marido disse que ele tá no relax total. E aqui na água bem quente, eu vou fazer esse chá aqui, olha. Mexer bem. Olha só. Se você quiser fazer isso antes e deixar em fusão, você pode deixar. Tá bom? Então, agora, nós vamos colocar aqui na bacia. Chá de ervas. Esse aqui pra refrescar, tirar o inchaço, trabalhar a circulação, a parte sanguínea, induzir ao sono. Trabalhar as dores musculares do corpo, o inchaço das pernas, o peso das pernas. Vai trabalhar também, você que tem varizes, veia, né? Nas pernas. Isso aqui vai te auxiliar muito. Coloca, amor, os pés aí. E ele vai ficar aqui, ou você mesmo vai fazer isso com água bem morninha, o chá tá bem morno. Você vai jogar aqui até a canela. E aqui, ai, o aroma delicioso, gente. Porque o alecrim, ele induz ao sono também e trabalha várias áreas da sua saúde. Vai aí na internet, aí, dá uma olhadinha as propriedades que o alecrim e o arnica contém. Olha só, como estão os pés dele. Já desinchou. Antes eu mostrei pra você como que os pés dele estavam inchados. Agora eu vou deixar aqui por mais uns 10 minutinhos. E nesse movimento aqui, ele vai ficar nesse chá aqui. 5 a 10 minutinhos. Depois eu vou deixar secar normalmente. Sem secar com toalha. Deixa secar naturalmente. Isso você pode fazer quantas vezes você quiser, durante a semana, assim que você chegar cansado. Suas pernas estão cansadas, os pés pesados. Você que está grávida, você que é diabético. Você que tem problema de veias, de vasos dilatados. Você que tem problema de inchaço na barriga. Também vai auxiliar no inchaço da barriga. Tá bom? Então, vamos nos despedir. Mas que Deus abençoa, guarda poderosamente cada um de vocês. E tchau, tchau. E fique com Deus.